Olá, eu sou Ana Maria Magalhães. Estou aqui para perguntar. Conhecem o Clube de Leitura? Vale imensa pena, porque o Clube de Leitura manda para casa sugestões de livros para várias idades. E os que as pessoas escolhem vão ter a casa numa caixa muito engraçada, com brindes e com surpresas. Mas o mais importante mesmo são os livros, porque não há melhor maneira de uma pessoa se evadir. Por exemplo, todas as capas de livros são portas mágicas. Não se pode ir à praia, pois lê-se um livro que se passa na praia e já se lá está. Ou, por exemplo, mergulha-se num mundo misterioso da Amazônia. Ou, para os mais pequeninos, esta coleção giríssima, feita por raparigas novas que trabalham com crianças, o Ciclo do Leite. Portanto, uma criança da cidade, de repente, já está no campo com os animais da quinta, com desenhos fantásticos. Mas temos aqui, olha, uma leitura na pousada misteriosa. Onde será esta pousada? É preciso ler para descobrir. E assim se conhecem outras pessoas, assim se vivem outras vidas e a pessoa se distrai. Quero saber mais pormenores sobre este Clube de Leitura, que falam de autores portugueses e estrangeiros por várias idades. É fácil. www.clubedeleitura.com. Até qualquer dia. E assim se conhecem.